Olha, tem uma excelente notícia para os aposentados e pensionistas do INSS de Chorrochó e região. Vocês já conhecem a Ubla, né? Então, se a Ubla era boa, agora ficou ainda melhor. Ninguém no Brasil tem taxas menores que a Ubla. Eu desafio! Se você tem contas para pagar e precisa de uma grana, na Ubla você pega mil reais e paga só 24 reais ao mês. Isso mesmo, 24 reais ao mês. Tem mais uma grande novidade. Lá você pega dinheiro, mesmo que já tenha empréstimo em qualquer banco, sem aumentar o valor da parcela. Agora você entendeu por que quem não faz empréstimo na Ubla perde dinheiro. Está esperando o quê? Ligue para o 759-9909-7141. Nós fazemos o seu empréstimo por telefone. Não precisa sair de casa. Ligue 759-9969-1664. Estamos localizados na Coronel João Sá, ao lado do Colégio Estadual, em frente aos Correios, em Chorrochó, Bahia. Tchau! 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 Tchau!